Não há certo nem errado. Há convicções. Eu continuo a achar por causa do ar. E se quiseres que eu te explique o meu ponto, o meu ponto é só este, que é... Ah, Scar, deixa-me falar. Se ele não me está a pedir para eu parar, tipo, pode... Que é só este. Se tu dissesse, olha malta, ponham a mesa, ponham-me por favor o ice tea. Lembrem-se de mim, estás a ver? O facto de tu dizeres que eu vou-me sempre levantar para ir buscar o meu ice tea, um, não vais sempre... Dois, tiado. Eu queria pedir um favor. As pessoas colocam a mesa para não se esquecerem de colocar o ice tea, porque muitas das vezes eu levanto para ir buscar e perco a conversa da mesa. E é, às vezes, tipo, estás na mesa e tens de te levantar para ir buscar uma coisa. Uma mesa, quando é colocada ou quando é posta, coloca-se ou põe-se com tudo o que as pessoas comem e bebem. Vocês têm sumos, têm água, têm cola zero, pensam nos outros e colocam uma mesa composto. Agora, isso de estar-se a levantar e buscar ice tea, e buscar guardanapo e buscar, tipo, colher e o resto, tipo... Quem colocou a mesa, coloca tudo. Pensa também nos outros. Tudo bem, tu bebes água. O Jorge bebe água, mas... Acredita. Pensa também nos outros. Estás vendo que estás difícil de ter isto? É real? Tipo... Para! O Jay bebe ice tea, o Bruno bebe cola zero, não sei o quê. Vou facilitar. Vou trazer a cola zero do Bruno, está na geleira. Vou trazer a água para... Mas é que ninguém tem esse pensamento. Ok. Vou facilitar para o Bruno e não facilitar para o outro. O que eu disse? O que eu disse? Próximas vezes que colocarem a mesa, tragam um ice tea, porque estou sempre a me levantar. Tipo, fiz lembrar as pessoas que eu bebo ice tea. Ok? Certo. E que, quando se coloca uma mesa... A forma como tu disseste não foi a mais correta? Não foi? Não foi. Ah, então peço desculpas. Não foi. Podias ter ter posto essa ideia na mesa, mas ter limitado a ter forma. Só para ter atenção. Tipo, eu acho que mesmo a forma como puseste foi mesmo... Sim, mas a partir de agora tenho a certeza que o Jay bebe vai estar na mesa. Ok, mas só para ter uma mesa completa. Para as pessoas deixarem de se levantar para ir buscar outras coisas. Ok? Porque eu acredito que não sou o único que o bebe vai assistir aqui. Ok? Sim. Não sei. Sim, mas não é isso na casa. Não sei. E muitas vezes vai estar na mesa. Por isso tipo... Não sei. Já me aconteceu para aqui. Não tenho uma guardanapo. E levanto-me para ir buscar. Desculpa para eu manifestar. É porque já foram umas... Hã? Primeiro eu não te pedi desculpa por isso ter acontecido? Não! Estou a dizer que eu levanto-me para ir buscar o meu guardanapo quando me falta alguma coisa. Estou a dizer que estás a perceber. Mas... Jorge, eu... Sim, mas eu percebo. Ok. Mas a partir de agora a malta da mesa tem registrado isso. Se vocês não estarem a levantar para ir buscar as coisas, estamos aqui numa conversa, depois vai, outro perde e o resto por aí. Neste caso foi o Jardel que perdeu a conversa. Foi ele que se levantou para ir buscar o ST. Eu queria levantar, mas ele adiantou-se. Pois, mas alguém tem o que fazer, não é? Portanto há sempre alguém que vai perder a conversa. A questão é essa. Já está combinando, fica assim. Ficou registrado. Agora já és amigo? Sabe? Sabe, Bruno? Eu e a Cristina, eu e o Pedro... Jorge, sabes que eu não gosto dessas cartazas, não é? Acho que são formas e formas de se viver em comunidade, estás a ver? Só isso. E pronto, acho que é tipo... Não é por mal, não há um desliz e se eu tiver que ir, eu vou... E pronto. Estás a ver? Não, eu acho... Mas pronto, está a perceber tipo, eu também acho... Eu também acho que é muito mais forma de contar. Eu também acho que é muito mais forma de contar. Sim, o Asti vai estar na mesa... Mas não quer dizer que eu concordo com ele. Mas está a perceber. É só isso. Mas não sei, eu vou falar o que é... Desejônia. Seixou, eu dou-liz. E tá? Eu também soustato, depois eu vou falar o que é a França. É... E aí? E aí? E aí? Eu vou lá? Eu fico até hoje. Então... Eu vou lá? Eu vou lá? Mô, de pós? Eu vou lá? Obrigado.